Olá, muito bom ter vocês de volta aqui no GPS Entrevista. O meu convidado de hoje, ele não costuma pensar muito antes de responder as perguntas. Eu acho que é por isso que faz cada entrevista ser mais emocionante. Eu convidei hoje o deputado federal Alberto Fraga, que voltou, foi eleito no ano passado, voltou esse ano ao Congresso Nacional e tem muito para conversar com a gente. Fraga, muito obrigado por ter aceitado esse convite e ter vindo aqui no GPS conversar com a gente um pouquinho. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de estar aqui e estamos aí. O Fraga, quem cobre política há muito tempo como eu, sabe que você é um dos entrevistados que não mede muito o que fala, o que pensa. E eu quero começar justamente aproveitando essa sua característica. Como é que anda a sua relação? Você foi um dos principais aliados do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Chegou a ser cotado como ministro ali da Segurança, não foi nomeado. Como é que anda a sua relação com o Bolsonaro hoje? Eu dormia ministro e acordava palhaço. Mas assim, a gente depois teve uma boa conversa, depois daquele meu afastamento, que as pessoas confundiram, acharam que eu não briguei com ele. Eu me afastei, porque eu acho que ele não foi o mesmo amigo que eu sempre fui dele com a morte da minha esposa. Então, eu me afastei e depois voltamos a conversar. E a última conversa que eu tive com ele foi quando eu pedi que ele tomasse uma... Que ele desse uma palavra para aquelas pessoas que estavam lá em frente ao QG. Que quando eu estive lá, eu só vi pessoas idosas, pessoas do bem. E aqui, Caio, quero frisar uma coisa. O perfil das pessoas que eu vi lá no QG não é o perfil que eu vi pessoas depredando patrimônio público. E eu acho que a CPI que vai ser instalada, a CPMI do dia 8, possa trazer para nós algumas revelações importantes para todos os brasileiros. A gente acompanhou pela mídia notícias. Fraga se afasta ou briga com o Bolsonaro. Fraga se reaproxima de Bolsonaro. Hoje, como é que está o Alberto Fraga? Não, hoje a gente conversa esporadicamente. Ele me manda algumas notícias no WhatsApp. A gente tem conversado de forma cortês. Mas eu ainda quero que ele venha para o Brasil para que ele lidere esse legado de 58 milhões de votos. Tem que ter uma liderança. Eu acho que nós não temos que falar, Caio, em possíveis candidaturas de A, B ou C. Ou a gente entende que temos que apoiar o Bolsonaro para 2026. Outro nome vai ser difícil de construir. O senhor mencionou anteriormente que o senhor perdeu a sua esposa por Covid. Foi um baque muito grande. Eu acompanhei de perto. O senhor foi nomeado ministro sem ser, como o senhor colocou agora. Bolsonaro não deu reajuste que o senhor batalhou tanto para as forças de segurança aqui do Distrito Federal. Qual vai ser o limite para Alberto Fraga romper com o Bolsonaro depois de tantas decepções? Não, uma amizade de 40 anos não se rompe assim. Eu sou amigo dele e desde 1982 nós fizemos o curso de educação física juntos lá na escola do Exército. Eu era tenente da Polícia Militar e ele tenente do Exército. Então a minha amizade com o Bolsonaro é antes do Congresso. Nos encontramos depois, esse curso foi em 81, 82, nos encontramos depois, ele já deputado federal e eu assessor parlamentar das polícias militares lá no Congresso. Voltamos a nos encontrar, aquela amizade que a gente tinha e isso perdurou por muitos anos. Quando eu cheguei no Congresso eleito em 98, aí a amizade se confirmou mais ainda. Então é uma pessoa que eu sempre tive um excelente relacionamento. Eu faço questão de frisar que Bolsonaro era uma pessoa de poucos amigos dentro da Câmara. E se você pegar as fotografias do Bolsonaro, quem está sempre do lado dele sou eu. Então eu sem querer desmerecer ninguém, mas eu fui um amigo do Bolsonaro de primeira hora. Sempre nas nossas questões de segurança pública, eu pedia o apoio dele e ele sempre me apoiou. Por isso é uma amizade que não tem como estremecer. Não tem como estremecer. Ele não me deve nada, Caio. Se eu não fui ministro é porque Deus não queria que eu fosse ministro. Entendeu? Então eu não guardo nenhuma mágoa. Às vezes eu fico chateado porque o Congresso Nacional, em peso, sabe da minha relação com ele. E todo mundo acreditava que eu seria ministro da articulação política ou ministro da segurança pública. Enfim. Mas é uma coisa que eu não tenho nada que reclamar. Ele não me deve nada e é vida que segue. É, o Planalto fazia, o Planalto que eu digo, os assessores diretos do presidente, fazia um pouco de cara torta porque o senhor ainda respondia um processo naquela oportunidade. Logo depois foi inocentado. No primeiro ano ele queria que eu fosse o ministro da Casa Civil e eu disse para ele que eu tinha uma condenação. Condenação essa que me tirou inclusive o governo do Distrito Federal, que eu ganhava aquela eleição. E só Deus sabe o que aconteceu. Depois eu fui absolvido por unanimidade. Mas o efeito devastador em cima da minha imagem foi fatal. Perdi a eleição para governo. Deixei de ser ministro porque eu disse para ele, Bolsonaro, eu não quero macular o seu governo. Então não me nomeie, não quero nada. Espera o meu processo ser arquivado ou inocentado para que você possa tomar alguma atitude com relação à minha pessoa. Bom, recentemente a gente tem acompanhado esse escândalo das joias que tentaram entrar de forma ilegal, que tentaram colocar essas joias de forma ilegal aqui no país. Como é que o senhor avalia essa questão no governo Bolsonaro que tinha ali uma bandeira anticorrupção muito forte? É, eu acho que as joias foi um presente. A gente sabe o dinheiro que a Arábia Saudita tem. Os presentes deles não são coisas simples. Agora, o que tem que se discutir é se o presente poderia ser dado ou não. Eu acho que ali houve uma certa, vamos dizer assim, uma atrapalhada em tentar colocar a coisa... Você imagina o seguinte, se alguém entrasse com aquelas joias no braço, não ia ter problema nenhum. Mas como foi pego assim, da maneira como foi pego, eu realmente... Mais deputado? Se alguém me perguntasse, e eu te afirmo que o Bolsonaro não receberia. O Bolsonaro não receberia. Agora, quem recebeu, eu não sei. Mas é difícil da gente inclusive ver uma joia daquela no pescoço dessas grandes atrizes em tapetes vermelhos do Oscar de Globo de Ouro. Mas você acha que a Polícia Federal sabia que aquilo aí era uma joia? Porque pode ser semijóia, né? Não sei, deve ter chamado muita atenção. Deve ter chamado muita atenção. Eu não quero defender ninguém. Eu só acho que não foi ele, pelo menos o presente foi dado. Tem declarações já do Sheik lá dizendo que realmente deu o presente. O presente foi para ele, para o presidente, não para o governo. É, aí quando o presente é para a pessoa, ao contrário do Lula, que recebeu os presentes do governo e levou tudo em três caminhões quando ele saiu do governo. Entendi. Deputado, os aliados mais ferrenhos do Bolsonaro, vou dar aqui um exemplo, a deputada Carla Zambelli. Ela já tem sinalizado um certo afastamento de Bolsonaro, porque disse que Bolsonaro abandonou os bolsonaristas, enfim, que ele tem se distanciado e automaticamente ela também se distanciou. O senhor acha que acontece esse movimento no Congresso Nacional? Não, eu acho que não. Inclusive teve uma reportagem que eu tive a oportunidade de conversar com a Carla Zambelli e ela disse, ó Fraga, colocaram palavras na minha boca, eu não falei aquilo, né? E então eu continuo sendo a amiga dele, entendeu? O que realmente eu acho que existe, você falou, os bolsonaristas fanáticos são complicados. A gente percebe que os caras, vamos dizer assim, tem aquela visão mais fanática do que os próprios petistas. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos de pessoas que defendam o nome do presidente Bolsonaro, mas sem, se você falar que o Bolsonaro é feio, o cara começa a te xingar, começa a te atacar. Esse tipo de comportamento. Ah, pra você ter uma ideia, eu não sei qual foi o comentário que eu fiz e um dessas pessoas, um desses valentões da internet, entra na minha página e diz, me chamou de traidor, de não sei o que, não sei o que, e eu falei pro cara, eu falei, vem cá, você conhece o Bolsonaro? Aí o cara, não, eu conheci ele há 40 anos. Então, não vou nem discutir com você essa questão. Se eu tô falando alguma coisa, é porque eu conheço. Então, fico calado. Entendeu? Esse tipo de coisa, na verdade a gente sabe que a internet pegou um rumo de um trem desgovernado. E esses valentões da internet são problemas sérios. Os caras acham que tá... Falam assim como se fosse dono da verdade. E eu acho que ninguém é dono da verdade. O senhor é coronel da reserva da Polícia Militar, como já foi colocado aqui. Nesse episódio da invasão e da depredação dos prédios públicos aqui em Brasília, na sede dos Três Poderes, o senhor acha que houve uma omissão da Polícia Militar? Não. Pode ter havido um equívoco, um erro de, por exemplo, posicionamento da tropa de choque. Isso eu acho que ficou patente. Agora, prenderam o comandante-geral por omissão. O cara levou uma pedrada na cabeça, quebraram a cabeça do comandante-geral, que estava no local, de frente com a sua tropa, e foi preso por omissão. O afastamento do governador Ibanez é uma das coisas mais absurdas e arbitrárias que eu conheço na República. O cara foi eleito democraticamente. Olha o Caio, pra mim defender o Ibanez, eu mantenho a minha coerência. O senhor é adversário político dele. Eu sou o adversário político dele, mas eu tenho coerência na minha vida pública. O ato foi errado. E eu disse no plenário e repito aqui, aquilo que fizeram com o Ibanez é uma forma intimidatória para atingir o governador de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Algum presidente da República do Brasil governa o país sem esses estados? É impossível. Então, eu acho que o recado foi mandado. Olha, governador de São Paulo, se vocês fizerem alguma coisa aí, nós vamos fazer o que fizemos com o Ibanez. Mas, afastar um governador de forma monocrática por um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso não está previsto em nenhuma legislação brasileira. Eu achei um absurdo. O senhor acredita que é por esse movimento do STF, então, que esses três governadores têm se afastado um pouco do bolsonarismo? Eu não acho nem que se afastaram. Eles só deixaram de falar da maneira como falavam. Mas, também, o Bolsonaro se ausentou do país. Eu não sei se eles continuam conversando, mas o fato é que o Bolsonaro não está no Brasil. E o fato dele não estar no Brasil facilita, vamos dizer assim, o afastamento desses três governadores importantíssimos no contexto nacional. Pelo que eu conheço da sua história, o senhor é um democrata. O senhor defende a justiça eleitoral. O senhor, recentemente, o Bolsonaro, em um evento conservador em Washington, mais uma vez colocou em xeque o resultado das urnas. Esse discurso vai perdurar, o senhor acredita? Enquanto não se encontrar uma prova, ele não pode continuar. Se você me perguntar se eu acredito nas urnas, eu digo que não. Está certo? Agora, você tem prova? Mas o senhor foi eleito. Sim, mas eu acho que tem que haver uma divisão. A eleição para governador e deputado é uma coisa. A nível nacional é outra coisa. A nível nacional pode ser, vamos dizer assim, o software pode ser modificado a nível nacional. Já a nível estadual fica mais difícil, fica mais exposto. Então, é isso que eu tenho ouvido de algumas pessoas técnicas. E a coisa que não quer parar, por que não foi permitido o acesso à sala-cofre ou à sala-cofre e o código de fonte? Se é uma coisa transparente, deveriam ter permitido isso. Eu acho que se tivessem permitido, esgotaria essa conversa. Mas não fizeram isso. Criaram uma comissão de militares e deixaram os militares de fora da sala-cofre. Não entraram na sala-cofre. Ora, a única maneira de se comprovar se houve manipulação ou não, era dentro da sala-cofre. É exatamente onde a comissão não foi. Então, tem essas questões que eu acho que precisam ser resolvidas e ser melhores esclarecidas. Não da forma como está sendo feito. Se você falar mal das urnas, você corre o risco de ser preso ou ser banido das redes por causa do nosso ministro Alexandre de Moraes. Isso está errado. Deputado, o senhor tem uma história conhecida na cidade, mas ganhou bastante notoriedade na época do governo Arruda. Como secretário de transporte, enfim, era conhecido ali como o braço direito do então governador. Como é que é a sua relação hoje com Arruda? Não, eu depois da eleição, eu me afastei dele e cortei a conversa com ele. Por quê? Eu acho que ele me usou, sabendo da minha amizade com o presidente, para que a gente pudesse viabilizar a candidatura dele a governador. Trabalhei nessa linha e depois eu me senti traído quando ele anunciou que o Bolsonaro teria pedido para ele ser candidato a deputado federal. E não é verdade. O cargo que o senhor também disputava. O cargo que eu também disputava. Eu trabalhei muito e gostaria muito que ele tivesse saído candidato a governador. Foi para isso que eu me empenhei. Porque eu acho que era o único nome que poderia tirar a reeleição do Ibanez. Mas ele, não sei por que cargas d'água, ele mudou o seu discurso. Quando eu fui na inauguração do comitê, lá no dia, um dia antes da... Fui lá no lançamento do comitê ali no setor de rádio e televisão. E ele à noite, ele disse que ia ser candidato, eu ia ser o que o presidente mandasse. No dia seguinte, saiu aquela notícia que o acordo foi feito com o Ibanez. Uma falada com o Senado. Falava com o Senado. E ele como deputado federal. Aquilo causou um estrago na minha candidatura muito grande. Todo mundo sabe que, se você pegar a análise anterior, a Ruda foi o mais votado da cidade. Lembra disso? Quando a Ruda saiu candidato a governador, Alberto Fraga foi candidato a deputado federal. Fui o mais votado da cidade. Eu saí candidato a governador. Quem é que assume? Flávia Ruda. Flávia Ruda, a mais votada da cidade. Então, eu acho que o meu nicho de votos está exatamente ali no meio da Ruda. E quando ele resolve ser candidato, evidentemente que me tirou muito voto. Me tirou muito voto. Todo mundo sabe que o meu patamar de votos era sempre 100 mil, 150 mil. Eu caí para 29 mil votos. Eu me elegi graças à Bia Kis, que teve 214 mil votos. Agora, confesso a você que fiquei muito triste com o resultado das urnas, mas hoje eu tenho que entender que eu sou um deputado igualzinho os outros que estão no Congresso e que tiveram um milhão de votos, dois milhões. O voto é igual. Mesmo voto que vale de alguém que teve um milhão e meio, é o meu que teve 29 mil votos. O deputado, o Ruda não conseguiu ser candidato. A justiça eleitoral barrou a possibilidade dele. Flávia Ruda também foi uma surpresa, porque ela vinha como uma das preferidas. Favoritas. As favoritas nas pesquisas. E Damares é eleito. Como é que o senhor avalia esse resultado? Eu acho que o Ruda contribuía muito para isso. A partir do momento que a senadora Damares começou a subir nas pesquisas, o Arruda nas ruas entrou em desespero, atacando até a honra da senadora Damares. E isso fez com que o povo se revoltasse e realmente votasse na Damares e deixou a Flávia Ruda, que era a favorita, favorita ao cargo, ter perdido a eleição. O Arruda, com a impugnação dele, mesmo assim, ele ainda teve na urna 17 mil votos, porque não deu tempo de tirar o nome dele da urna, o nome dele continuou e muita gente ainda votou nele. É uma pessoa que tem muito voto na cidade, a gente sabe disso. Agora, eu prefiro um cara que não tenha voto e tenha caráter. Entendi. O senhor acha que é o fim da carreira de Arruda aqui em Brasília? Eu sei, as últimas quatro eleições ele surge dali, começa a brigar e acaba, as últimas quatro eleições nós perdemos por causa dessa teimosia dele. Eu digo nós porque eu faço parte de um grupo de política da direita, conservadores. E nós perdemos as eleições, as últimas, com essa teimosia dele querer insistir, vai ser candidato, a gente sabendo que não vai conseguir. Agora, teve mais uma condenação, eu não acredito realmente que ele seja mais candidato. Mas é uma pessoa que, em virtude do grande governo que ele fez em Brasília, ainda tem um reconhecimento da população. Ainda tem muito voto, porque ele foi um excelente governador. Deputado Alberto Fraga, o PL, o seu partido, na mesma forma que tem ocorrido com políticos aliados, ele também tem ficado um pouco mais, principalmente depois desse episódio das joias, está um pouco mais discreto em relação ao bolsonarismo. Como é que o senhor se sente hoje no PL? Está confortável ali dentro? Não, eu estou. Tenho uma garotada nova, boa de briga, que estão dispostos a realmente fazer uma oposição responsável, fiscalizadora. Eu me sinto feliz ali, estou num ambiente em que sou respeitado, talvez pela minha experiência na casa, é o meu quinto mandato. Eu conheço um pouco os caminhos daquela casa e ali, aquela história, na Câmara Federal, Caetitu, fora do bando, é comida de onça. Deputado Fraga, muito obrigado. Só mais uma pergunta, aliás, muito obrigado, não, só mais uma pergunta. O prazo para o afastamento de Ibanez é de 90 dias, que deve se encerrar aí nas próximas semanas. Ele voltando, o senhor permanece? Volta a ser a oposição à Ibanez? Eu tenho dito o seguinte, naquilo que for bom para o Distrito Federal, eu não tenho o direito de ficar contra. O que ele fizer, que for contra o Distrito Federal, ou contra o povo do Distrito Federal, eu serei oposição, sim. Mas vamos esperar ele voltar, ver quais são as intenções dele, com relação principalmente à segurança pública, que é a bandeira maior que eu defendo, e aí a gente pode conversar. Eu quero passar uma borracha no passado. Mas se alguém me perguntar, Fraga, você perdeu a eleição em 2018, por quê? Eu tenho a minha resposta. Foi por causa do Ibanez. Mas vamos passar a borracha. Essa mesma resposta se aplica ao governo Lula ou não? Não. Aí o governo... Ô, Caio, eu não fico vermelho nem quando estou com raiva. Então, essa situação, eu estou fora. Eu fui oposição ao governo Lula, nos dois governos Lula... Mas a oposição cega ou oposição... Não, oposição responsável. Agora mesmo, acabei de pedir uma medida provisória para garantir o piso salarial da enfermagem. Que conseguiram, através de uma batalha muito dura, conseguiram o piso nacional. O Supremo Tribunal Federal suspendeu. Depende o quê? De uma medida provisória dizendo de onde vai vir os recursos. E até agora o governo Lula está calado. Não fez nada. Então, nessas questões, eu vou estar sempre cobrando. E o que for bom para o Brasil, terá meu voto. O problema é que eles não fazem nada que preste para o Brasil. Deputado Fraga, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Por favor. Eu quero agradecer essa oportunidade, Caio. Você é um excelente profissional. A gente se dá bem há tanto tempo. E, para mim, foi uma honra estar aqui com você. E você que acompanhou esse bate-papo, muito obrigado pela audiência. A gente gosta muito de ter você aqui com a gente no GPS, viu? E fique ligado que uma próxima entrevista vem por aí a qualquer momento. Até mais. Tchau, tchau.